Olá, excelente tarde a todos. Vem aqui para passar um comunicado importante. Acabo de ser informado pelo nosso secretário municipal Antônio e sua equipe, bem como o doutor Ari, que vem acompanhando todas as ações da saúde, que temos o primeiro caso de Covid-19 confirmado em Teresópolis. Não há motivo para pânico, nem para medo. Este caso é de uma senhora de 67 anos que voltou da Colômbia no dia 14 de março, foi internada no dia 16 de março no Hospital São José e seu quadro clínico se encontra estável. Estamos trabalhando e tenho certeza que tudo dará certo. Vem aqui reafirmar nosso compromisso em colocar a vida dos teresopolitanos em primeiro lugar. Tomamos várias atitudes, gabinete de crise, a constituição do nosso centro de atendimento 24 horas contra o coronavírus no Pedrão, uma coletiva de imprensa, lives, informações a cada hora estão sendo passadas aos teresopolitanos. Todas essas medidas visam proteger você, salvar vidas. Estamos seguindo os protocolos do governo do Estado, governo federal e também da Organização Mundial de Saúde. Hoje, acabo de determinar que a limpeza de Teresópolis, a higienização de espaços públicos de grande movimentação seja iniciada. Começamos ali pela rodoviária, vamos passar pela Delfim Moreira, as ruas mais movimentadas do centro da cidade e continuar pelos bairros. Reforço aqui o nosso compromisso de zê-lhe cuidado à sua vida e vamos continuar avançando e pedindo a Deus que nos dê sabedoria e nos proteja nesse momento difícil que eu tenho certeza que passará em breve. Muito obrigado a todos e que Deus nos abençoe.